O enterro das vítimas da tragédia em Suzano, reportagem de Marcela Lorenzetto. A cidade de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, amanheceu tricho na quinta-feira. Era dia de velar os corpos das oito vítimas do ataque à escola estadual Raul Brasil. Muito ruim, tá todo sentindo muito, muito mesmo por esse acontecido aqui na cidade. Eu acho que a Suzano hoje chora. Essa é a ex-aluna Pamela Alves, que decidiu prestar homenagens às vítimas. Mais de 15 mil pessoas compareceram à Arena Suzano, onde ocorreu o velório de quatro alunos e duas funcionárias. Todos queriam dizer adeus aos estudantes Samuel Melquiades de Oliveira Silva, Caio Oliveira, Caio Lucas da Costa Limeira e Cleiton Antônio Ribeiro. Também foram velados na arena os corpos da inspetora Eliana Regina de Oliveira Xavier e da coordenadora Marilena Ferreira Umezu. As seis vítimas receberam dezenas de coroas de flores. A cada cortejo, muitas palmas. Por volta das três horas da tarde, os corpos foram encaminhados para o cemitério São Sebastião. Conforme o cortejo ocorria, o céu em Suzano ficava mais escuro. E a chuva se misturou às lágrimas. O primeiro corpo a deixar a arena foi o de Samuel. Ele pertencia ao grupo de desbravadores da igreja que prestou homenagens e se manteve ao lado dos familiares. O pai de Samuel, Gercialdo Melquiades de Oliveira, conta que ele era um jovem muito querido pelos amigos. Ele se sentiu psicólogo dos amigos, né? Algumas vezes à noite, assim, ele... É hora de dormir, a gente já... Ó, Samuel, tem que dormir. Aí ele falava, pai, eu tô resolvendo um problema de uma amiga minha aqui, ó. Ela tá muito triste. Só me dá mais uns minutinhos. E, assim, essa é uma lembrança muito boa. E é uma lembrança que eu vi que ficou porque teve muitos amigos ali chorando por ele. Esse era o Samuel, gostando de estar à frente em tudo, gostando de sempre estar acima de tudo. Até por isso que eu decidi falar com vocês, fazer essa homenagem a ele. Porque se ele estivesse aqui vivo agora, ele gostaria de estar ali na frente, sendo a atenção de tudo. O pai conta ainda que o menino ajudava na parte de comunicação da igreja e gostava muito de desenhar. Um personagem criado por Samuel para ilustrar um livro sobre superação da dor foi materializado em forma de brinquedo e entregue como lembrança à família. Como consertar um coração quebrado, né? E o Samuel que criou esse personagem e hoje esse rapaz, ele veio trazer esse boneco em homenagem ao Samuel. Todos os corpos que saíam da arena e chegavam ao cemitério eram levados à capela, onde só a família tinha acesso. Na sequência, eram enterrados em jazigos coletivos. O último corpo a chegar no cemitério São Sebastião foi do adolescente Cleiton Antônio Ribeiro, de 17 anos. Douglas Celestino, também vítima da tragédia, não teve o corpo velado na arena de Suzano. A família preferiu uma cerimônia íntima em uma igreja evangélica. Depois, o corpo foi enterrado no cemitério Colina dos Ipês. No mesmo local, foi enterrado Jorge Antônio de Moraes, o tio de um dos autores do ataque. O enterro da coordenadora Marilena Omezu está previsto para o sábado, porque um dos filhos dela está voltando do exterior.